A JTI veio em 2010, se instalou aqui. Ao longo desses anos, dos seis anos que a gente já está presente, a gente construiu um processo de credibilidade e apostou num país. E nada mais justo, o DNA de Santa Cruzense, junto aqui à Prefeitura de Santa Cruz, trazer esse investimento para cá. Inicialmente, a gente deve investir para a fábrica em si, em torno de 80 milhões de reais. E a partir desse investimento inicial, a gente espera uma geração imediata, ao decorrer do processo, 80 novas vagas permanentes dentro da JTI, sem considerar todos aqueles trabalhadores que certamente serão envolvidos no processo de construção, reforma e adaptação da estrutura para a sociedade. Eu estou extremamente honrado e feliz por esse momento. Como prefeito, porque nós vamos ter geração de emprego e de renda para o nosso município, com a instalação de mais uma fábrica de cigarros. E extremamente feliz, como Santa Cruzense. Porque a gente vê que, apesar da crise, Santa Cruz cresce. Então, esse aqui é um momento que eu considero histórico. Viver aqui é bom demais. Viver aqui é bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.